É a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas. Isto significa que o cliente sabe mais do produto que o vendedor que está a vender, que o paciente sabe mais da doença que o médico que está a atender e que o aluno sabe mais do termo que o professor que está a falar. Esses fenómenos do live continuam a valer muito para as televisões lineares. Não se sabe, malta, precisa de qualquer coisa assim, de repente, para ver o Wikipédia. Está bem. A malta sabe que metade daquelas coisas de lá estão se calhar é fácil. A morte do jornalismo, seja na qual for, em que plataforma for, tem um nome, tem um sentido de ver. Deixou-se o conteúdo de nome de fora.